Alô, alô! Alô, alô! Como é que é moços? Estão preparados para mais um vídeo? Ou não? Esperemos que tenham... que estejam Não é tenham, é que estejam É o verbo do presente, estejam, testar Sim. A gostar do trabalho que nós estamos a fazer aí em cerca da comunidade portuguesa de jogadores de Warzone Neste próximo vídeo que sai daqui uns... Não é que sai, tu estás a gravar outra vez! Tu tens que fazer o guião e meter o guião Para daqui nada, não é agora Está bem? É pá Pronto, vamos ver o gajo mais odiado do Facebook O homem que toda a gente xinga no Facebook O homem mete um clipe Esquece Eu acho que... Ele é mais conhecido que as estrelas aí no Facebook Mas não vale a pena, não vale a pena Bem, vamos ter um grande jogador também, ok? Antes disso Não se esqueçam de dar subscribe, like e sininho no canal Ok? Para estarem atentos aos novos vídeos Os novos vídeos Subscribe, like e... O sininho Depois eu faço uma música Está bem? Depois eu vou tentar fazer uma música É para rimar as três coisas O subscribe É pá, isso tudo, tá bem? Pá, que... Os youtubers fazem aquilo É pá, um likezão E metem só os pulls e assim É pá, eu não sei fazer isso Eu digo, olha Tens que subscrever o canal Tens que te dar like Tens que te dar o sininho Pronto Estás a ver os grandes Jogadores portugueses É só isso que tens de fazer Não há nada Não há nada Podes comentar também Podes dizer assim Eu... Eu comento Pronto, eu comento Pronto, eu comento E vamos jogar as mais ontéis no Facebook Pode ser? Ou não? Já sabem Aconteceu o Warzone 2 Mas a gente vai continuar aqui, hein? Vai ser Warzone 2.0 em Portugal Ok? Pode ser? Boa Meter updates, metas... Cenas dessas Vamos lá ver E acho que temos uma gameplay completa Com a arma nova A Blixen É pá, este gajo traz tudo Eu... Eu... O próximo vídeo vai ser eu A fazer uma 30 bomb de Ice Val Para vocês aprenderem a jogar de Val Mas pronto, passando ao vídeo Vamos ver quem é o gajo mais a jogar no Facebook O homem joga nas horas O homem joga nas horas O homem joga nas horas A ver os clipes do Pintox 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 Segundo ecrã Forneceu os cheats Ui Fizeres live mostra tudo o que tens ligado Mano, faço um clip para ti Quando eu te matar num jogo Impressionante como a mira segue certinho o boneco Deves comer cheats ao pequeno almoço Opa 100% aquilo assim no chest Opa, muito hardcore Muito hardcore Estes comentários são muito hardcore Estes comentários são muito hardcore Bem, temos o Pintox Estamos a ver o Pintox Já a derreter aqui Mal tem controle O Pintox é jogador da equipa pro dos Allengunk Ok? É um jogador que joga no computador com comando Quando conheci o Pintox Pensava que ele jogava de rato e teclado Mas não É mesmo um Comando Temos então a arma nova A Blixen com os pauzinhos Os pauzinhos Deve ser pelo fazer gelado Oh! Oh! Ia dar facada no bucho Foi nas costas Que grande lance Que grande dança Que grande dança Que grande dança Que grande dança Meu amigo Quem está a jogar com o Pintox É o Maluma Baby O Pedrinho E o Shurdy Deve ser um O Shurdy Maluma Faz parte dos Allengunk Padrinho Acho que está no estuque Aqui Intercâmbio 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 entre organizações Entre comunidades Aqui já vai com 7 8 Agora de certeza Não vai morrer Claro que não Mata Temos a Blixen Uma arma muito boa Top meta Absolute meta Aqui já vai com 7 Acho que ainda falta para aqui Movimentação Muita essa boada Muita essa boaba Mesmo Ok Não sei se tu vais chafar Ou o Pintox Ok Teve sorte Não Isso não Isso não Não podes fazer isso Não podes fazer isso Não podes fazer isso Isso não A Town A Town Opa A Blixen está muito boa mesmo A Blixen está mesmo muito boa Vamos com 12 Pitox joga muito com o som Altinho Ele Larga-se da equipa Ele não quer saber quem está a jogar com ele Aqui mais um kill Ui Está levado das costas Deve ser da casa Agora Ao pé da baile lá em baixo Aqui vai dar uma 3 kill no loadout Ah aqui já fostes Não sei como é que tu vais chafar dessa agora Ves carregar a arma Carrega a arma Brinca na casa da morte Consegue meter uma placa Ainda tem o jogador em cima dele Consegue esgotar as armas do jogador e correr para cima dele Outra cair Mais uma kill Vamos embora Ouvi um atrás dele Ouvi um jogador atrás dele Eu também ouvi Não sei porquê Este Pintox é chamado de cheater mil vezes Não sei porque mas eu não A malta não gosta dele Eu gosto O Ramba Tentei para cima do Pintox Não se safa Bem 18 kills Vamos embora Movimentação muito boa A mira está espetacular A mira está espetacular Aqui close range a derreter o jogador Faz um drop shot Malta, faça um drop shot Tá bem? Faça um drop shot Faça um drop shots que é o que ajuda Se quiserem drop shot Vocês partem as miras todas É o truque Mais erranhoso que pode haver É que tu estás a disparar um gajo O gajo deita-se no lado da frente Portanto, aproveita Aqui volta a casa da morte Continua a limpeza Vai com 24 kills Aqui mais um A Blixent Dá uma mobilidade brutal Dá uma mobilidade brutal Ok Acho que ainda não tinha Na altura do vídeo Ainda não tinha a arma No máximo Pintox Acho que tinha comprado O bundle só E Ainda nem tem as 54 balas Como está no Como está na meta No loadout meta Mais um 27 Não querias dar Tens que dar Vamos embora Vamos continuar aqui com A Blixent Sim, deixa a sniper da mão Mais um Apanha a cair Aqui Estás a jogar um bocadinho Aí é para o clip Não podes jogar assim para o clip Ok Maltinha O Pintox É um dos Portugueses Com mais interação No TikTok Ok Portanto, eu vou deixar aí As redes sociais dele Para vocês darem uma voltinha Faz lives também na Twitch Portanto Se quiserem perder um bocadinho Do vosso tempo E verem o Pintox Tem aquelas séries do Hot Mike SPT É o que é mesmo para rir Aqui faz a 30 bomb já 31 Ou 32 Não sei-te Ele já deu down a 2 Depois da 30 Aqui Aqui consegue safar Vai dar res? Não vai Acho que não vai conseguir Temos 31 kills com Seis equipas ainda 5 Ok Faltam 11 jogadores A equipa do Pintox foi toda Errou Pronto, faltam 9 O Pintox tem que bater as 40 Vamos ver Vamos ver Não dá Temos Temos que ver isto Um para dois Um para dois Ouviu-se 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 em cima da casa Vamos ver o que é que se vai passar aqui Ouviu-se em cima da casa Vamos ver o que é que se vai passar aqui Ouviu um à direita Ora Ora já Como é que este Este homem tem que ir down Bem jogado Muito bem jogado O outro está ghost Pintox olha a steam Olha a steam Pintox Na Na Choke mano O gajo estava a telhado 35 kills para o Pintox 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 Muito bem jogado Uma gameplay de ri-parteisla Como vocês gostam É o que está na moda agora Malta Vamos deixar o link dele de Twitch e TikTok Para vocês darem uma força E verem O ótimo jogador que ele é Ok Moços Para a semana a mais, vamos ter uma semana, brevemente, que não vai haver vídeo de gameplay de um jogador, ok? Só para vos dar assim aquele... Vamos ter aí um lobby muito suado em Portugal, ok? Vamos ter um lobby muito suado, então vamos depois dar um grande react a esse lobby. Com o apoio da malta que está a organizar. Portanto, maltinha, fiquem bem. Até já, até já não. Até um dia destes. Já fizeste o jantar? Está bem? Já vou! Opa, Fusco é chato, é um produtor da treta este gajo, meu. Moços, beijinhos, portem-se bem. Os Pintox vai andar por aí, o Piro, o Ariem também. Pá, coisa, cenas...